Paz do Senhor, meu povo, meus irmãos, minhas irmãs, Débora, Débora, que anda comigo, nós duas. Quando fala, ela não anda sozinha, olha quem chega. Gente, eu quero contar pra você um testemunho tão forte quanto o Daniel. Tão forte. E eu vou contar um testemunho meu verídico, que vai falar com muita gente. Um certo dia, o Senhor me emprestou uma letra chamada Sonhos Frustrados. E essa letra está gravada. Ela está no CD, seu nome é já, número 3. E nesse tempo, a Débora já estava 10 anos sem ter neném, chorando, chorando. E meu genro, como vocês sabem, ele prega muito. Meu genro se chama Jorge Torres. E ele fazendo uma campanha na igreja que nós congregávamos, na época, o Senhor presenteou eles com uma criança. E a minha filha estava radiando. Pense numa menina feliz, gente. Depois de 10 anos, agora grávida. E ela ficou sabendo que era um menino. Chegou pra mim e disse, mãe, tô grávida de um menino. E eu me alegrei com ela. Pense como eu me alegrei com a Débora. E aí, o Senhor me emprestou uma letra. O Senhor disse assim, canta essa letra pra ela. Eu ouvi a voz de Deus, como eu sempre ouço. E ele disse assim, o nome da letra é Sonhos Frustrados. Eu achei estranho. Passei a minha mão no violão e fui cantar a letra pra Débora. Já, já eu canto a letra. Mas quando foi dois dias depois, nós estávamos numa igreja. Nessa época, eu mais pregava do que cantava. Eu estava pregando. E chamei a Débora pra cantar, já grávida. E nós estávamos cantando, antes de eu pregar, uma letra da Rose. Eu nunca esqueço disso. Sabe aquela letra? Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, jamais deixa para trás olhar. Sempre fiel e na luta faz você cantar. A minha filha teve morragem em cima do cúbito. É até ruim pra mim falar isso, porque ela está do lado. Ela deu aquele grito, mano. Saímos, meu genro estava, que ele viajava levando a gente. Levou ao hospital. Ela ficou internada. Eu me lembro que eu não ia pregar, não tinha palavra. Microfone na mão. Olhei minha filha sair. Com certeza, sangue saiu correndo junto. Eu olhando aquela cena. Eu falo, os meus testemunhos me bastam. Então não tem como eu contar o tempo, porque os meus são muitos. E aí eu me lembro que eu falei pra igreja, irmão, não tem como eu pregar aqui. Não tem como eu pregar. É muito sério. E eu cantei uma outra letra, pra confortar o meu coração. Eu cantei essa letra. Tira. Espera aí só um minutinho. Qualquer coisa vira arma Nas mãos de quem pensa Minha filha saiu daquele jeito Uma queixada mata mil Minha calma vai abrir o rio O rio Jordão Uma pedra vira bala Com certeza a terra bala E essas muralhas vão ao chão Cheguei em casa Minha filha ficou internada alguns dias E voltou Já tinha ouvido o sonho frustrado Depois de poucos dias O médico falou assim pra ela Ela não perdeu a criança no púlpito Deus não deixou Porque seria fatal, não é? Deus é santo Deus não se deixa os carnes O médico diz pra ela O médico diz pra ela Fica de repouso Não levanta nem pra ir no banheiro Nem pra ir no banheiro Mas não adiantou Poucos dias minha filha perdeu o neném Aí ela teve depressão Essa Débora que você tá vendo Alegre comigo nos púlpitos O testemunho dela é forte, gente Não comia Quase 15 dias sem comer Só bebia um pouquinho de água Em cima de uma cama definhando E um dia eu entrei no quarto Ela disse pra mim Foi a letra que a senhora cantou pra mim Irmã, foi tão sério aqui Aí eu olhei E não lembrava mais da letra Eu disse Débora Lembra da última frase Lembra, Débora, da última frase Vai pro final Por que, Irmã Raquel? Porque escute a letra Sonhos frustrados Olhando a minha vida Eu disse e acabou Sonhos que eu tinha Ficar adormecido O vento carregou Vai, gente Planos e projetos E me se escondeu Levando a esperança De uma nova vida Então falei com Deus Olhei então atrás Aleluia Eu vi que era bonito Os sonhos que eu tenho Eles vão ser reais E não algo escondido No meio de um vazio A esperança renascer Trazendo claridade Mostrando a luz Os sonhos E eles reviveram Olhando a minha vida Olhando a minha vida Eu vou reconstruir No meio do caminho No meio do caminho Planos e projetos Eu sei que Deus está ali Aleluia Eu olhei então atrás E eu mehibindo E eu mehibindo E eu mehibindo Os sonhos que eu tenho Eles pedem ser reais E não algo escondido No meio de um vazio A esperança renasceu Trazendo claridade Os trancos aos sonhos E eles reviveram Escuta agora, olha aí Eu me levantei E pus-me de pé Erguei-me no chão Tomei forte na fé Os muros caíram Para eu passar Eu vou cantar Do lado de lá Eu me levantei E pus-me de pé Erguei-me no chão Tomei forte na fé Os muros caíram Para eu passar Eu vou cantar Eu vou cantar Você vai cantar Do lado de lá Você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Sabe aí Minha filha tem aquelas gêmeas Que estão cantando Do lado de lá Por isso que eu dizia pra ela Vai pra frase final A final é essa Você vai cantar também Do lado de lá Que Deus te abençoe Que Deus te honre Raquel Silva Não esqueça Se inscrever no meu canal Me acompanhe Deus tem vitória Do mesmo jeito que Deus Me fez cantar Do lado de lá Hoje tomando posse Da Suzy e da Jéssica Minhas filhas gêmeas Que o Senhor me deu Depois de 15 anos Esperando por um milagre O Senhor vai te fazer Cantar Do lado de lá Hoje você pode Estar gemendo Pode estar chorando Pode estar passando Por momentos de dificuldade Mas Deus tem um canto novo Para o seu coração Ele tem uma vitória Para entregar Nas tuas mãos E você vai poder cantar O hino da vitória Amém? Deus te abençoe Fique na paz Beijo